Oi gente, tudo bem com vocês meu povo? Como vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem graças a Deus e hoje eu trouxe pra vocês 7 perfumes aqui de uma marca e que eu estou usando muito, vocês vão ver pelo tanto que está usado esses perfumes aqui são perfumes que eu gosto de usar principalmente nessa temperatura que estamos que aqui na minha região está muito quente e eu tenho amado, eu amo usar ele nessas temperaturas porque eles são perfumes que eles ficam comigo, que eles não me abandonam que eles projetam, mas não incomodam, eu recebo elogio, as pessoas, eu já falei, as pessoas já sentiram em mim esses perfumes quiseram saber, eu passei o site pra pessoa, a pessoa já adquiriu a fragrância, já me mostrou, mandou foto eu sempre compartilho essas coisas com vocês lá no Instagram, lá a gente acaba ficando um pouco mais próximo se você ainda não nos segue lá no Instagram, é o primeiro link que eu deixo aqui no box de informações do vídeo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês então, são 7 fragrâncias que eu tenho usado muito, eles são perfeitas aí pra ser usada nessas altas temperaturas e eles não te deixam, gente, literalmente, vai ficar presente com você são fragrâncias aqui que a maioria delas, não é necessário reaplicar, você que sai de manhã pra trabalhar e eu vou falando pra vocês quais são, tem a necessidade de reaplicar e quais não tem, tá bom? Bora então começar? São perfumes inspirados, são perfumes maravilhosos, sim, são perfumes que se assemelham demais com os originais e você que tá sem tempo e sem aquela vontade pra tá comprando o seu original, você que tem já na tua casa um desses aqui originais e você quer deixar ele guardadinho ali e tá usando o mesmo cheirinho, pagando menos vou mostrar pra vocês aqui e quero começar então pelo Duquesa da Valentino Viegas gente, essa é a minha versão de 50ml, olha o quanto tá usado esse perfume esse perfume, ele é inspirado no English Pure Fresia de Jo Malone, é um perfume perfeito pra altas temperaturas Thaís, então quer dizer que esses 7 perfumes que você vai mostrar, não dá pra ser usado no outono e inverno gente, eles vão ficar melhor ainda usado em temperaturas amenas mas são perfumes que eles tem uma fixação power, uma projeção gostosa mesmo usado aí em dias quentes, causticantes, tá bom? e o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é o Duquesa, que ele ficou muito conhecido porque a princesa Kate Mildonton usa esse perfume da Jo Malone, que é uma grife aí lá mesmo da Inglaterra, inglesa, e ela usa esse perfume e ele ficou mega conhecido no mundo todo e as marcas de contratipo, graças a Deus, traz pra gente esses perfumes porque a Jo Malone não tem um preço acessível, os perfumes da Jo Malone são caros e muitas de vocês, assim como eu, não teria condição de tá comprando um Jo Malone aí a torte é direita e as impressas de contratipo traz e é maravilhoso por isso que eu amo similares, um bom similar e um bom contratipo, tá? gente, a Valentino Viegas, eu já falei isso pra vocês eles têm uma... o DNA deles é uma sofisticação incrível que eles carregam, tá? e eles trouxeram aqui, ó, o Duquesa, que é inspirado no English Pure Fresia é um perfume que ele tem em abundância a nota de pera, em abundância a fresa que são os nomes que eles carregam aí, no próprio nome dele carrega essa flor, essa fruta e tem aqui uma quantidade é um perfume fresco, delicioso, gostoso de ser usado receba elogio com este perfume tem uma fixação, todos os da Valentino Viegas, eles são parfums, tá bom, gente? pera, melão, almíscar, fresia, rosa está presente neste perfume é um perfume delicioso que ele pega meninas novinhas, até mulheres mais maduras esse é um dos perfumes que se você quiser uma projeção bem alta mesmo ali depois de umas 4 ou 5 horas que você estiver com ele ele tá fixado ainda, mas se você quer continuar projetando bastante você dá mais umas 4 borrifadinhas ali e ele vai continuar projetando o resto do dia depois de umas 4 ou 5 horas a projeção dele dá uma baixada, mas ele continua fixado, tá, gente? aí é só você dar umas 3 ou 4 borrifadas pra ele dar aquela reavivada, reativado ali e ele continuar projetando é um dos perfumes, então, que depois de umas 4 ou 5 horas quer projetar mais? então, dá mais umas 3, 4 borrifadas outro que eu tenho usado muito nesses últimos dias é esse também, é na versão de 50 a Valentino Viegas tem de 50ml e de 100ml, tá bom, gente? esse absoluto, ele é inspirado no Chloe, de Chloe gente, quem não conhece esse cheiro? meu Deus, ele vai totalmente não são parecidos mas ele vai totalmente na vibe do Duquesa aquele perfume com rosas, almiscarada eu acredito que muitas pessoas, muitas de vocês conhecem o Chloe ou Chloe, da Chloe ou da marca Chloe é um cheiro mega sofisticado, gente e esse é um dos perfumes mais sofisticados que eu conheço e que eu tenho na minha coleção é sim, um dos mais sofisticados ele tem rosas e muito almiscar é uma rosa almiscarada é muito gostosa tem a magnolia, o lírio do vale ele tem a lixia também muito almiscarado, gente é um perfume delicioso e perfeito pra altas temperaturas esse, ele também tem uma projeção de umas oito horas assim como o Duquesa também tem só que se você quiser sentir a projeção dele depois de umas cinco horas você precisa passar umas três borrifadas pra você continuar o resto do dia aí projetando, tá? mas gente, lembrando que a fixação de todos que eu vou mostrar pra vocês aqui passa de sete, oito horas, tá? eu tô falando de projeção gosto de projetar assim como eu gosto depois de umas quatro, cinco horas tanto ele quanto o Duquesa você tem que passar umas três, quatro borrifadas pra voltar a reavivar e voltar a ter aquela projeção gostosa que tanto amamos aí, tá bom? outro que eu estou usando foi o meu cheiro de 2020 vocês sabem disso a Valentino Viegas também tem um inspirado no Delinas de Parfums de Marli gente, é incrível essa fragrância eu tenho acho que de três, quatro marcas que tem um inspirado do Delina e eu tenho dessas quatro marcas e todos eles estão assim, ó, muito bem usados gente, é deliciosa essa fragrância Delina de... grave esse nome na tua cabeça Delina de Parfums de Marli é inspirado num perfume de nicho cara, é muito caro e as empresas trouxeram é um dos perfumes também que se não fossem as marcas similares e contratipo eu não teria a opção eu não teria a opção a opção eu tenho eu não teria aí a disponibilidade a querência de estar conhecendo é um perfume incrível foi o cheiro que eu descobri em 2020 e eu me apaixonei foi o cheiro que eu mais usei em 2020 de julho de 2020 no segundo semestre de 2020 eu usei muito e a Valentino Viegas tem o Valentine que é inspirado aí no Delinas de Parfums de Marli gente, olha o tanto que está usado esse é um frasco aí de 100ml lembrando que eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês o link do site da Valentino Viegas e nós temos cupom de desconto pra estar ajudando vocês que é Nakato, meu sobrenome tudo maiúsculo que vocês colocam lá no final da compra pra vocês receberem desconto, tá bom? eles tem então volumetria de 50 e de 100 e eles tem perfumes masculinos e femininos então esse é o Valentine aquele cheiro de lixia de Rui Barbo com lixia gente, é um cheiro diferente de tudo que você tem na tua coleção Thaís, como que você sabe? porque eu sei porque ele é um cheiro diferente de tudo que tem na coleção de vocês não existe ainda um perfume que você fala assim ai, esse aqui lembra o Delina de perfumes de Marli tanto importado quanto nacional até agora, abril de 2021 não tem nenhum perfume ainda que vai no caminho ovativo desse ele é um perfume diferente e delicioso é um dos perfumes que eu mais recebo o elogio de toda a minha coleção que é bastante fraços que eu tenho aqui, viu gente? é um dos perfumes quem tem o Valentine comenta aqui, gente pode comentar aqui, ó comenta qualquer um desses perfumes da Valentino Viegas que você tem aí você, você mesmo comenta aqui deixa o seu comentário se você tem o Valentine comenta gente, esse não precisa reaplicar, tá? ele fica na sua pele umas 12 horas sem mentira nenhuma, gente umas 12 horas ele projeta aí por umas 4 horas tranquilamente eu recebo enxurradas de elogio com esse perfume todos eles tanto da Nuanciello que eu tenho tanto quanto da Vian que é o Melinda que eu tenho o da Parfum que eu tenho e esse da Valentino Viegas eles são muito parecidos eu quero fazer um vídeo com esses perfumes inspirado pra me falar as diferenças que são poucas que um tem do outro, tá? gente, mas assim, ó é uma perfeição esse perfume é perfeito é um dos perfumes que eu mais recebo elogios eu chego em lojas que as pessoas nem me conhecem com esse perfume elas vêm me perguntar as vendedoras vêm me perguntar que perfume que eu estou usando eu amo o Valentine de Valentino Viegas amo amo, 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 amo outro isso aqui é o que mais estão usados, cara é o mais olha, tá chegando na metade Cristal Rouge inspirado no Baccarat Rouge 540 o perfume hypado gente o perfume falado eu acho que o mundo inteiro fala nesse perfume Baccarat Rouge é caríssimo e aqui a Valentino Viegas trouxe o Cristal Rouge todos esses perfumes da Valentino Viegas nós temos resenha deles aqui separadamente tá, gente esse é aquele perfume que é muito difícil de escrever pra vocês eu sinto um cheiro de abeto que é uma resina de pinheiros de temperaturas geladas é como se eu estivesse entrando numa o cheiro desse perfume Cristal Rouge que é inspirado no Baccarat Rouge é como se eu estivesse entrando numa floresta gelada com aqueles pinheiros que aparecem filmes bem congelados sabe quando caiu a neve logo de manhã aqueles pinheiros estão lotados de neve porque nevou a noite toda e eu entro ali e lá no meio por incrível que pareça lá no meio dessa floresta eu encontro ali uma planta rasteira que é o morango o morango é rasteirinho o pé dele eu encontro um pé de morango lotado de morangos vermelhos suculentos eu gosto de de desdenhar gente eu gosto de fazer isso ilustrar pra vocês me entenderem qual é o cheiro do perfume eu entrei nessa floresta aí de pinheiros congelados nevou a noite toda e eu encontrei um pé de morango com morangos vermelhos congelados por essa noite aí que passou nevando baixas temperaturas e eu pego aquele morango e mordo aquele morango já congelado ali aquele do sordo aquele morango vermelhinho bem maduro gelado congelado misturado com aquele cheiro de pinheiros daquela floresta e junto com o âmbar gris que é a excreção da baleia cachalote gente é isso que eu sinto nesse perfume pronto meu Deus só de passar aqui ele já tá no meu nariz meu Deus como eu amo esse perfume gente ele é o mais usado olha o tanto que tá usado é um perfume que não vai faltar na minha coleção eu já falei com o dono da Valente no Viegas eu falei assim olha aquele cara eu quero outro gente eu compro outro com certeza porque assim é incrível esse perfume ele trouxe a luminosidade sabe o cheiro quem conhece o Baccarat Rouge ele não é ele não tem a explosão que esse tem o próprio original gente ele não tem a explosão que esse perfume tem porque o Baccarat Rouge ele fica rente a pele e aqui ele trouxe a parte mais luminosa do Baccarat Rouge esse perfume explode de um jeito de um jeito eu recebo elogio e as pessoas é um perfume intrigante as pessoas não conseguem tem pessoas que sentem cheiro de consultório odontológico sala de odontologia nesse perfume eu até entendo porque ele tem aquele quezinho de gelado que os produtos de odonto tem sabe aquele aquele geladinho tem gente é incrível esse perfume ele é incrível vocês precisam conhecer nem que se for assim por decano nem que se for pelo frasco de 50 ml meu Deus que perfume incrível que perfume incrível incrível eu amo esse perfume é o cristal rouge de valentino viegas eu amo esse perfume ele é o mais usado aqui que eu vou mostrar pra vocês outro feme intense não me canso de dizer é o melhor inspirado no narciso rodrigues for hair do frasco rosa que eu conheço de todos os inspirados que eu conheço esse é o melhor ponto final ponto final vai ser é quase impossível uma marca fazer reformular o narciso rodrigues for hair ou trazer um contratipo melhor que esse aqui gente porque aqui a valentino viegas aqui eles pegou pesado aqui eles arrasaram é o melhor é o melhor que é um similar tão similar tão similar que parece até o próprio original do narciso rodrigues for hair feme intense esquece aí é feme intense gente feme intense na cabeça nossa brasil esse perfume é incrível a similaridade dele gente a similaridade dele se você passar o original num braço e esse feme intense no outro ai meu bem tu vai ver o que eu tô falando pra tu volta aqui me conta depois é impressionante feme intense valentino viegas ó tá de parabéns de parabéns com esse perfume ele é incrível ele é incrível nem precisa dá muitas borrifadas aqui tá isso que cheiro tem tudo hein falou rosas almiscaradas é esse perfume nativo rodrigues for hair do frasquinho rosa ele é conhecido pelo almíscar que ele tem é um almíscar gente que é um dos almíscar mais elegantes que eu conheço em toda a minha vida é impressionante o que eles fizeram aqui com a almíscar que deixou mega elegante e é uma mistura de rosas e pêssego ele é suculento ele me dá água na boca meu Deus é como se você pegasse rosas pêssego amassasse e jogasse almíscar em cima é isso que eu sento desse perfume é idêntico gente não pelo amor é muito idêntico original isso aqui é muito idêntico outro da Valentino que eu uso muito é o Le Diamant que ele é inspirado no Le Parfum de Elissa Abe a particularidade desse perfume ele tem o mel branco o mel branco ele é muito mais sofisticado ele é não tem nem como falar o mel em si o cheiro de mel que sai do favo ali é uma coisa o mel branco gente é outra coisa e esse aqui esse perfume ele tem o mel branco ele tem a flor de laranjeira que é uma flor de laranjeira é uma das melhores Elissa Abe faz uma das melhores flor de laranjeira gente de perfumes eles são assim expert assim como o Narciso Rodrigues tem um dos melhores almíscaras que eu conheço que eu acabei de falar pra vocês ele sabe tem um dos melhores flor de laranjeira eles manjam muito na flor de laranjeira fazer essa nota de flor de laranjeira e aqui ó a Valentino Viegas copiou de um jeito essa flor de laranjeira misturada com esse mel branco o mel Brasil brasileiro vocês precisam conhecer esse perfume e outra coisa eles sabem pela hora da morte o original eu tenho decan do original aqui eu posso afirmar eu posso afirmar pra vocês eu posso afirmar pra vocês porque eu sei que se você tiver o original você vai comprar você vai fazer essa comparação e se não for igual tu vai vir aqui e vai falar em grupos e um monte de coisa que eu falei mentira gente eu tenho decan do original e eu falo pra vocês com toda certeza olhando aqui dentro dos olhos de vocês esse perfume ele é muito parecido com o original ah eu não gostei do Le Diamant do Valentino Viegas então você não gosta do Elisabe do Le Parfum de Elisabe porque eles são idênticos idênticos a Valentino Viegas consegue gente traduzir os perfumes de um jeito incrível incrível mesmo eu amo esse perfume é uma mistura de flor de laranjeira com esse mel branco que deixa ele mega elegante e é um perfume que dá mega pra ser usado em altas temperaturas olha o tanto gente que tá usado eu recebi esse perfume no final do ano de 2020 nós estamos em abril de 2021 eu tenho usado ele loucamente esse aqui é um frasco de 100ml são perfumes de excelente qualidade Valentino Viegas gente eu não tenho nada pra falar de ruim um tiquinho assim dessa marca eles tem perfumes excelentes e por último que foi o lançamento de 2021 deles que é o Nascer das Flores todos eles agora não está mais vindo assim ó com essa etiqueta agora a etiqueta deles eles trocaram tá vindo esse metalzinho aqui grudado tá gente todos eles então você comprando qualquer um desses aqui ó eles não vai vir mais assim eles vão vir com essa plaquinha com o nome do perfume mas na plaquinha tá Valentino Viegas Nascer das Flores ele é inspirado num perfume de nicho de Louis Vuitton que é o Lejouce Leve gente Louis Vuitton tem acho que são sete perfumes sete a oito perfumes que eles tem só na coleção é uma grife de roupas né de grife de alta costura e eles tem dentro da marca eles tem acho que eu não me lembro se é sete ou oito perfumes ao todo só esses perfumes que eles fizeram Louis Vuitton e esse é inspirado em um desses perfumes que é o Lejouce Leve gente é um perfume que ele sai azedo como se fosse tangerina limão você pegasse rosas brancas todas as rosas brancas que vocês conhecem a rosa branca o jasmin tu entrasse é como se você entrasse em um em um